Existem duas diferenças muito importantes na pronúncia do this, t-h-i-s, e these, t-h-i-s-i, ou seja, este e estes, em inglês. A primeira diferença é no meio da palavra, enquanto o this, ele tem esse som suave, esse e, que quase se aproxima, quer dizer, que quase é o e, se aproxima do e, this, o these tem um som de i forte, mais forte que do português. Esse som enjoadinho, i, 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 ok? Estou exagerando um pouquinho. This, these, ok? A segunda diferença importante é que o this tem som de s no final, this, this. O segundo som, a segunda palavra, tem som de z no final, these, these, ok? So, repeat after me. This, these, this, these. Repeat. This car, these cars. This girl, these girls. This boy, these boys. This boy, these boys. This boy, these boys. This boy, these boys. This boy, these boys.